Uma farmácia localizada na Avenida 7 de Setembro, na região central de Porto Velho, teve a porta quebrada e mercadorias furtadas durante a madrugada. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por um vigia, que teria sido informado através de um morador em situação de rua sobre o ocorrido. Ainda segundo a PM, a farmácia é alvo de constantes furtos. Até o momento, ninguém foi preso. Segui TV